Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre PES 2018. Nesse vídeo aqui de hoje, galera, vou trazer pra vocês aí as 5 melhores seleções que eu gostei de jogar nesse PES 2018. Então, confere aí o vídeo até o final, galera, e bora pra mais um vídeo! Em quinto lugar ficou a seleção da Bélgica. A seleção muito top, muito forte, muitos vão criticar, falando que a seleção é uma seleção fraca, negativo, galera. É uma seleção muito forte, ela deixa a desejar um pouquinho no campo defensivo, porém, o meio de campo e o ataque é um poder de fogo muito top. Então, em quinto lugar ficou a seleção da Bélgica. Outra seleção com poder de fogo muito forte é a seleção da Argentina, porém, o meio de campo deixa a desejar um pouquinho. Então, a Argentina domina o quarto lugar. Só a Argentina, só ficou em quarto, galera, porque ela tem um poder de defesa um pouquinho mais forte que o da Bélgica. E só de ter ali quatro jogadores no banco de reserva e mais dois aqui titular, a seleção da Argentina fica no meu ranking de quarto lugar, sendo as seleções aí uma das melhores nesse PES 2018. E à frente da seleção da Argentina, em terceiro lugar, ficou a seleção brasileira. Ou seja, o nosso Brasil ficou em terceiro lugar entre as melhores seleções aí que eu gosto de jogar. O Brasil tem um poder defensivo, um poder ofensivo muito forte, porém, o meio de campo deixa a desejar. Então, se for juntar entre o Brasil e a Argentina, o Brasil fica um pouquinho à frente em questão defensiva. Então, o Brasil ficou em terceiro lugar nessa lista. E aí, em segundo lugar, a fortíssima, a poderosíssima seleção alemã, campeã do mundo, a última campeã da Copa do Mundo, claro. A seleção alemã, galera, ela ficou em segundo porque tem um time defensivo no banco de reserva aí um pouquinho não tão forte, também não tão fraco. Porém, aí tem poucas opções. Já o meio de campo é muito top. O meio de campo é um... Rapaz, o que que é isso? É um poder de fogo muito bom, tanto reserva como titular. Porém, a Alemanha, entre os 5 a 5 melhores seleções aí que eu utilizo, ficou em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, a carrasca da seleção brasileira. Estou falando da seleção da França. Isso mesmo, não temos Benzema aqui na seleção, mas é pra mim a melhor seleção desse PES 2018. Temos poucas opções de zagueiro, de meio de campo e ataque, porém, a seleção da França, galera, pra mim é a seleção mais completa. Tem aí diversos jogadores do banco de reserva tão bom e diversos jogadores titulares também bom. Ou seja, é uma seleção que dá pra revisar vários jogadores. Então, pra mim, é a melhor seleção. Lembrando que esta é uma lista das melhores seleções de opinião própria minha, beleza, galera? Não é opinião aí de outras pessoas, é apenas minha. Então, galera, é isso daí. Lembrando que eu fiz uma lista aí das 5 melhores seleções que eu gosto de jogar, beleza? Então, quem gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha pra geral. Se inscreve quem não é inscrito mesmo. Se você não for se inscrever, só deixa seu like pra fortalecer o canal. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.